O feijão carioca já está sendo colhido em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia. E este ano, alguns fatores pesaram na escolha desta cultura para cobrir as lavouras da região. Olha, em relação a 2012, nós diminuímos a área plantada de feijão, principalmente pela questão da mosca branca, que influenciou muito na decisão do produtor rural. A mosca branca, a praga que afetou várias culturas na safra 2013, deixou os produtores de feijão receosos no município de Morrinhos. A causa da troca do feijão para outras culturas é pelo fato de o grão não ter um vazio sanitário, que interrompa a proliferação da praga. Apesar da área plantada de feijão ter sido menor que a do ano passado, a produtividade aumentou. Nesta propriedade, foram colhidas 40 sacas por hectare em 2012, e este número subiu para 48 na safra 2013. A qualidade do grão seguiu o mesmo ritmo, compensando o investimento para o produtor que insistiu no grão este ano. A questão do melhoramento de grão seria o melhor cuidado, não deixar o ataque de pragas, questão fúngica também, essas aplicações em horários certos, acompanhamento diário de pragas, um processo de MIP, de monitoramento de pragas e insetos, também bem eficaz, você consegue com isso obter melhor produção e melhor qualidade de grão. Esta colheita foi negociada a R$ 110,00 a saca na primeira quinzena de agosto, valor que deve pagar os custos de produção. Mas o feijão apresenta instabilidade de preços na hora da venda, outro motivo que contribui para a dúvida do produtor na decisão do que plantar. O feijão tem essa particularidade, é uma instabilidade muito grande na hora da venda, na hora da comercialização, que deixa os produtores um pouco aflitos também, e acaba deixando de plantar por este motivo. Então, nós temos a Bolsinha em São Paulo, que regula o preço do feijão, então a oscilação de um dia para o outro é muito grande, é muito alta. E agora nós estamos sendo remunerados, mas com o receio que o feijão baixe ainda mais o seu valor, dando aí, empatando o concurso de produção ou dando prejuízo para o produtor. E agora nós estamos sendo remunerados, mas com o receio que o feijão baixe ainda mais o seu valor.